Fala pessoal, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu estou aqui com esse Moto E20 e eu vou ensinar você a fazer a remoção da conta Google desse aparelho aqui. Primeiramente pessoal, a gente vai colocar aqui, português Brasil, vamos lá, português, aqui ó, Brasil, e a gente vai colocar a internet aqui, vamos lá. Tem que ativar a internet pessoal, pular, vamos lá, coloca a internet sua, isso eu vou colocar a minha aqui, ok? Coloquei minha internet, ativa ela aí, tá? Ela já apareceu aqui em cima, tá tudo certo, você já pode voltar pessoal, pode voltar, ó, pode voltar. Aqui você vai vir aqui, ó, em chamada de emergência, você vai dar um clique aqui, ó, em dados de emergência, ficou vermelho, dá outro clique, você vem aqui no palitinho aqui, ó, no lapisinho, dá um cliquezinho, aqui no nome, dá um cliquezinho no bonequinho, outro cliquezinho no bonequinho aqui, vem aqui, escolher uma imagem, tá? Clica aqui nos três pontinhos aqui, ó, você vai vir aqui, ó, ou em drive ou em galeria, você pode clicar aqui em drive aqui, ó, clica e segura, ó, clicou, segurou, ó, clicou, segurou, vai vir aqui, ó, escrito permissões aqui, ó, permissões. Às vezes se o seu tiver apagado, você só volta mais uma vez e refaz o procedimento, tá? Clica em permissões, aqui na lupinha, ó, você vai digitar configurar, 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 clicou em configurar, pode clicar nela aqui, tá pessoal? Clica aqui em abrir, ó, aqui pessoal, você rola aqui pra baixo, ó, você vem aqui em acessibilidade, ó, acessibilidade, tá? Aí você rola aqui pra baixo, vem menu de acessibilidade, ó, clica aqui, toca aqui, permitir, ok, volta aqui, ó, pode voltar aqui uma vez. Tá? Volta duas vezes. Agora, pessoal, a gente vai voltar até aqui mesmo, tá? Aí você vem aqui, ó, apps e notificações, tá? Informação do app, talvez pode aparecer aqui outro tipo aqui, mas é informações do app, tá? A quantidade de app, ele clica nele, pra ele abrir assim pra você. Vai aparecer todos os aplicativos pra você, tá pessoal? Aí você vem aqui, ó, em configuração do Android, clica nele aqui. Ó, pode ver que aqui tá desativado. Você vem aqui em forçar parada, ó, força parada, ok. Volta aqui uma vez. Aí você vai rolar aqui pra baixo aqui, procurar por Google Play Service, tá? Google Play Service, é um bem parecido com o Play Store, mas é o Google Play Service. Ó, cliquei aqui no Play Service, desativa ele aqui, desativar apps, forçar parada, ok. Agora, você vai voltar, pode voltar tudo até lá no início, pessoal. Pode voltar. Volta, 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 volta. Até aqui no início. Toca aqui, iniciar. Pular. Aguarda, ó, não copiar. Clica aqui, ó. Aguarda aqui mais ou menos uns 15 segundos nessa tela aqui, ó. Tá? Ele vai ficar nessa tela mais ou menos com uns 15 segundos, pessoal. Ó, pode ver que ele não vai, ele vai ficar nessa tela aqui, ele não vai. Significa por quê? É porque a gente desativou o Play Service, tá? A gente vai voltar aqui, volta novamente, volta novamente, volta novamente, volta novamente, até o iniciar aqui. Aí, pessoal, aqui você pode vir aqui, ó. Clica no homizinho aqui. Clica aqui em assistente. Ó. Tá offline, né? Então, você volta aqui mais uma vez, ok? Vamos agora fazer o pulo do gato, pessoal. Vamos em chamada de emergência. Dados de emergência. Mais uma vez em dados de emergência. Opa. Canetinha. Clica aqui no nome. Aqui no bonequinho aqui. Escolher uma imagem. Nos três pontinhos aqui. Clica no drive e segura. Clica em permissões, novamente. Vem na lupinha aqui, ó. Clica na lupinha. Digita configurar, com, fi, gu, rar. Configurar aqui, ó. Clica em configurar. Clica em abrir. Aí você vai vir aqui, ó. App e notificações. Pode ver que apareceu, ó. Ver todos os 34 app, ó. Clica aqui nele. E vamos aqui, pessoal, procurar o Google Play Service, ó. Google Play Service. Esse aqui, ó. Como eu te falei, não pode confundir com o Play Store. É Google Play Service, tá? Clicamos nele. E vamos aqui, ó. Ativar ele, ó. Ativar. Ele tem que estar ativado, ok? Ativou. Volta. Volta mais uma vez. Volta mais uma vez. Volta mais uma vez. Pode mais uma vez. Volta. Volta. Pode voltar. Vamos lá. Vamos voltar. Volta. Volta até aqui, ó. Nessa tela inicial. Agora, pessoal, iniciar, tá? Agora que vem o pulo do gato, pessoal. Dá só uma olhada. Vou clicar em pular. Na hora que ele começar a girar, eu volto, ok? Bem rapidinho, pessoal. Olha só. Ó. Pular. Girou. Voltou. Ó. Aqui que a gente precisava, ó. Configuração offline. É isso que a gente precisava, tá? Vamos lá em offline. Clicou aqui. Vamos clicar aqui em continuar. Mas aqui já tá praticamente desbloqueado, pessoal. Pode ver que ele pede isso aqui, ó. Mas ele vem aqui, ó. Em pular, ó. Você pode pular aqui. Vem aqui, ó. Em pular. Aceitar e continuar. Continuar. Não. Agora não. Permitir. É... Agora não. Pode clicar aqui em agora não de novo. Agora não. Agora não. Vem aqui em OK. Desmarque essa opção aqui. Avançar. E tá desbloqueado. Bom, galerinha. Esse é o vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Faz um comentário aí pra gente. Se deu certo, se não deu certo. Se você quiser também se inscrever no canal, é muito bem-vindo. Quer fazer um pix pra ajudar o canal? Também é muito bem-vindo. Vou deixar um pix na descrição aí. Se você quiser ajudar, é e-mail, tá? Pode ajudar. Fica à vontade. Fica à vontade. Fica à vontade.